Eu fiz a maior promessa da banda do Judas Moet Com o povo e o meu rei, branquejando um esporte E nos caramba batalha para o criador do norte Ao chegar eu percebi que era um dia de sorte Depois de um embate, o tempo só descobri O mistiço era pra mim, que até eu sobrevissi A filha do paz e bem, molhando os claros de síria Eu nunca deixei de querer, por um fervo a luz do dia Mas quem muda nesse corpo, me tirará da mentira Venha meu filho e o beijo que larei com a mãe E eu acho que o nome do João Paulo E eu já descobri! Adeus e a mulher vai ser Adeus e o banhão Adeus pelo que passou Adeus como eleham Adeus e a pena, o dia é o seu passado O exército e o meu desafio é o seu passado Adeus e a pena, o dia é o seu passado O exército e o meu desafio é o seu passado O exército e o meu desafio é o seu passado O exército e o meu desafio é o seu passado O exército e o meu desafio é o seu passado O exército e o meu desafio é o seu passado Música 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 Um beijo para os nossos amigos Vixe, uma velha carregada Olha, vem cá Um beijo Um beijo Eu queria registrar aqui a presença do Marquito Ele veio diretamente falando ratinho Para poder agradecer o evento Um beijo Um beijo A CIDADE NO BRASIL 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 Aquele que ganhou, quem ganhou em segundo lugar é o senhor Elias Carosso. E ele vai pagar o mico, infelizmente. Ele, o seu Arnaldo vai ter que colocar a peruca, que é o prêmio dele. Que é passar o batom. Isso, põe a peruca aí. Então tá aí, esse aí é o brinde do senhor Elias. Quem ganha em segundo lugar, paga mico. Então vamos lá. Vai ficar até a minha noite. Já passou, gente. Isso aí só serve pra cagar. Mas aí, ó. Tá bonitinho. O rouge. O rouge. O rouge. É só o batom mesmo. Vai morar a foto. Agora é a foto. Aí. O que é o céu? O que é o céu? O blanco. O que é o céu? Esse cara não te ama, ele só te vai sofrer Esse cara não te ama Esse cara não te ama Esse cara não te ama, ele só te ama Esse cara não 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 te ama